O que é charutinha? O que é charutinha de folha de uva? O que é brasileiro? Tem charuta de vegetal, tem charuta de carne, tem charuta de frango, só não tem charuta de passa. Porque brasileiro bota passa em tudo, bota passa no arroz, passa na farofa, passa pra mim, eu passo. Bom dia, arábias! Olá, charutinha! Ai, que delícia! Charutinhos árabes! Ai, eu adoro o seu charutinho! O que é isso, Dona Z? A senhora deve ter me confundido com alguém! Eu sou a Bu! Todo mundo sabe que eu tenho um charutão! Aí é você que tá dizendo... Sente aqui o charuto! Já pegou no charuto? Vem pra cá! Esse charuto cresce! Esse charuto cresce! Ai, gente, que cheiro é esse? Pelo amor de Deus, cara! Um cheiro de comida essa hora da manhã é o quê? Casa de velha? Que faz o almoço seis e meia? A minha avózinha tinha cento e vinte anos e vovó cozinhava desde cedo, sete da manhã já tinha um bife desse tamanho, três horas da tarde já tava na janta! Ai, que enjoo esse cheiro, gente! Mas por que você tá assim, Jess? Não sei, eu acordei com frio, com calor, com fome, com sede, com vontade de fazer xixi, com vontade de cagar, eu acordei e me chila hoje, sério! Caramba! Tá difícil, hein? Eu prefiro acompanhar a grupa da minha família árabe no zap zap do que acompanhar a vida dessa menina! Vou saber já, já! Quer charuto? Não, não, não! Aqui, Jess, tá com vontade assim de comer umas coisas esquisitas? Tô com vontade de comer o Omar, entendeu? Entendeu? Mas as negociações não avançaram! Que isso? O que você falou? Falei que comer o Omar, foi o que eu entendi? O que você falou? Hum, não, não tô nem na deus, é só eu, hein! É, mas, Jessica, e a sua regra? Que regra, mãe? Não tem regra, só a menina liberta, livre, é empoderada, não... Ah, menstruação! Mãe, verdade! Será que... Ai, ai... Será que eu tô grávida? Será? Não, gente, não, pelo amor de Deus, eu não posso estar grávida! Eu não posso estar grávida, eu odeio contracenar com criança, porque criança sempre rouba a cena, não pode, eu não quero! Peraí, 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 o que você tá falando de grávida? Se você tá falando de grávida, é sinal que você catrancou com minha fe... Não, gente! Pelas doutrâncias! Mas, por outro lado, eu vou ser vovó! Eu não sei vovó! Então, eu vou ser vovó, e aí eu vou ter que fazer casamento, porque tem que casar, porque se catrancou, é rarão! Rarão é pecado, não pode! E você vai ser vovó, e você vai casar! Vovó? Casar? Ah, qual o problema? Não, não quero casar, não! Esses são os frutos da nossa velhice, dona Zo! Você é vovó, e eu, vovó! Frutos da velhice, não pira, tá? A Jéssica não tem certeza de nada ainda, não sabe? Você tá grávida, se não tá, não pira! Atenção, passageiros do voo 6969, com destino ao meu corpo de garota. Apertem os cintos. Vamos decolar com destino ao prazer. Tá com a mala pronta? Alô, caramba, tá brincando. Gente, cheguei com uma energia aqui de bicho em vestiário masculino e vocês com essa cara de derrota. O que houve? Receberam boletos? Tá com cara de que recebeu um boleto? A gente descobriu de Jéssica e meu filho eu tô vivendo no rarã. Rarã? Tô cometendo rarã direto. Gente, vocês estão sabendo que eu sou afeminada há anos? Que eu sou passiva? Todo mundo sabe também? Sabe o que é, Fernandes? A gente tá com suspeita de que a Jéssica está grávida. Tia! 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 Eu fiz três vezes. Porque assim, eu tô impactada. Sabe por quê? Isso aí é MacTuber. MacTuber tava escrito em árabe. Tava escrito. Eu tô cheio de referência, tô toda culta. Calma, é só uma suspeita, tá? Para de agorar, pelo amor de Deus. Eu não tô agorando, minha linda. Não fala assim comigo que eu tô super feliz. Inclusive, você me gonga. Mas eu vou te ajudar, porque é a minha missão. Missão? É. Eu agora... Não tô entendendo essa missão. Que interesse repetindo é esse? Não tem interesse nenhum, amor. Agora eu sou uma bicha doula. Bicha doula. Gente, eu fiz um curso de coach, International Doula Airlines. Para ajudar as grávidas lá no jatinho onde eu trabalho. E o que necessariamente a doula faz? Gente, a doula, ela acompanha a grávida desde o início da maternagem. Ela acompanha desde um... Ai, gente! Caramba, eu acho que o neném deu tchau pra mim. Eu gosto de... Caraca. Caramba. A Jéssica vai ser a minha primeira coba... Quer dizer, a minha paciente. Minha primeira paciente. Sério, e junto com o neném, nasce também Fer de doula. A doula das doulas. É mais fácil deixar Nazaré tendesco fazer meu parto do que você. Cara, tá agressiva, ele tá querendo te ajudar. Ela tá agressiva, essa garota. Muito. Agressiva demais. Mas vem cá, não tô tão coi... Tá com quantos meses, viada? Ai, não sei. Pelas minhas contas, é cinco minutos. Ai, eu não tô acreditando. Eu vou te ajudar muito. Eu vou só sair pra comprar umas coisas, mas eu já volto, tá? Inclusive, vou deixar um beijo de luz pra vocês, tá bom? Mas quem vai dar a luz hoje é Jéssica. Gente, imagina só. Eu, linda, gostosa, maravilhosa, vovó. Jéssica. Eu conheço a ladainha, que eu tô enjoada, tá me enjoando mais ainda! Meu amigo, eu tenho uma coisa pra lhe falar! Hã? Uma coisa muito triste! Fala, meu amor! E outra muito feliz! Pelo amor de Deus, fala! A primeira é que Jéssica e Omar tão no rarando direto! Tão rarando, tá pecando! Que horror! E a outra é que eu vou ser vovó! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô emocionado! Mas eu já sabia! Eu já sabia! Mas, ó, não tem problema, eu tô feliz! Eu fiquei pra Titio, o Titio gostosão, e ó, eu trouxe aqui o mais puro e nutritivo, leite da Camila, pra mais nova grávida do pedaço! Ai, meu Deus! Que dia feliz da minha vida! Mas que parece que eu tô vendo o oasis! A mamãe, o Titio e a vovó! Você tem cara de vovó! Eu vou lá fora e vou falar para todo o Oriente! Eu vou ser vovó! Eu vou ser vovó! Reginel! Oi! Como é que você soube dessa fofoca? Ah, minha filha, pelo amor de Deus, eu sou um beduíno, sou homem do deserto, entendeu? Eu sou praticamente uma mistura de Kaisá com Jade! Eu tenho olhos e ouvidos aqui dentro desse palácio, querida! Você é muito fofoqueiro mesmo, né? Eu? Ao invés de ficar fazendo fofoca, você deveria ir lá fora comprar um teste pra mim de gravidez! Tá, mas isso aí eu já acho sacanagem, porque eu acabei de entrar no episódio e aí você já quer que eu saia! O drama hoje do episódio está por minha conta, tá? A drama fim sou eu! Então tá! Então beleza! É assim que você quer? Eu vou procurar um teste de gravidez pra você em cada canto desse deserto! Eu vou revirar cada areia, cada pedra, cada rocha, cada duna desse deserto, cada buraco! Não precisa procurar não, que nem você está procurando aí o teste que você não vai achar nunca! Só vai num lugar pra mim, ó, drogaria, que é aí do lado! É só isso que você precisa fazer! Tá bom! Tá? Tá! Agora! Não conta pro Omar! Não conta pro Omar! Não! Não vou falar, não! Eu vou... Eu vou pro meu quarto viver o meu drama! Não dá uma... Parece a verdade... Ou não porque... Meu amor Ai, cara.